Música Ele é natural de Jundiaí, interior de São Paulo e formou-se em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É mestre e doutor em direito constitucional pela Universidade de São Paulo. Ingressou na magistratura em 1976, chegando à presidência do antigo Tacrim, o Tribunal de Alçada Criminal. Desde 2004 é desembargador do Tribunal de Justiça, integrante eleito do órgão especial. Professor, escritor e titular da cadeira 40 da Academia Paulista de Letras. Autor, entre outros títulos, do livro Os Direitos que a Cidade Esqueceu. O Arena Livre tem a honra de receber José Renato Nalini, Corregedor-Geral da Justiça Paulista para o Bienio 2012-2013. Vamos conversar sobre o papel das Corregedorias num momento tão delicado e de tanta exposição do Poder Judiciário e sobre os direitos do cidadão. Também convidamos os deputados Carlos Gianazzi, do PSOL, e Ari Fossen, do PSDB. Muito obrigado pela presença dos senhores. Muito bem-vindo, doutor Nalini, mais uma vez no Arena Livre. Eu queria que o senhor falasse, antes de mais nada, das competências, do que faz a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu sei que processa as reclamações, instaura as sindicâncias contra juízes, acompanha o desempenho dos juízes não vitalícios, fiscaliza, em caráter geral, permanente as atividades do órgão. Mas, basicamente, sobre o relacionamento com outras Corregedorias. Principalmente a do CNJ, que tem ganho muita amplitude, muita mídia nos últimos tempos. Como é que é esse relacionamento e o que faz a Corregedoria, o seu papel, os seus desafios? Muito bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. É uma alegria rever o Ari Fossen, que é meu amigo de infância, e o deputado Carlos Gianazzi, que eu admiro bastante. E também, conversar com você. A Corregedoria é um órgão que, praticamente, filtra tudo aquilo que pode trazer um empecilho, um obstáculo ao bom funcionamento da justiça. Ou seja, as reclamações, as denúncias, as queixas, as propostas, tudo isso passa pela Corregedoria. E é uma novidade que hoje nós tenhamos, além das Corregedorias locais, 27 Corregedorias estaduais, porque são 27 os tribunais de justiça, mais 5 Corregedorias federais, são 5 os tribunais regionais federais, fora as Corregedorias trabalhistas, nós temos também a Corregedoria Nacional de Justiça, que é um órgão do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça foi criado em 2004, no âmbito da segunda parte, ou do segundo eixo da reforma do Judiciário. E é uma novidade essa de haver um órgão que, de certa forma, coordena a atuação das Corregedorias locais. O relacionamento da Corregedoria de São Paulo com a Corregedoria Nacional, hoje titularizada pela notável ministra Eliana Calmon, é dos mais saudáveis, dos mais produtivos. Por que, Jorge? Nós temos 150 anos de prática. Tudo aquilo que pode acontecer, o que poderá acontecer, o que acontece no âmbito de um Judiciário, já aconteceu em São Paulo. Enquanto que a Corregedoria Nacional tem 4 anos. Então, o nosso regime é de colaboração, inclusive a ministra requisita juízes, corregedores nossos, para auxiliarem nas inspeções que ela faz no restante do Brasil. Não é por acaso que dos assessores da ministra Eliana Calmon, 4 sejam paulistas. Porque nós temos essa grande experiência. Está sendo muito saudável essa troca de experiências, essa proposta de uma nova visão de Corregedoria. Sobre isso, se houver interesse, eu falo aqui. Vamos falar sobre isso ao longo do programa e, principalmente, a questão das redes sociais, o uso das redes sociais para o diálogo com as Corregedorias. Deputado Ariforce, muito bem-vindo ao Arena Livre mais uma vez. Obrigado. Sua pergunta ao seu conterrâneo de Jundiaí. Eu não queria mais falar sobre ele do que perguntar, não sou advogado. Mas eu fico, Naline, já disse para você, doutor Naline, diversas vezes, que hoje é a figura mais ilustre de Jundiaí. Estado, São Paulo, Brasil, tudo. É uma figura coincidista pela sua competência, pela sua maneira de escrever. E eu sinto, doutor Naline, que a sua presença na Corregedoria, desde o início, parece que nós vamos ter uma modificação. A gente conhece o seu costume de agir, a sua maneira de agir, sempre muito educado, mas muito firme. E também o nosso atual presidente do tribunal causa, também é uma boa impressão, nós tivemos uma reunião com ele, tinha lá oito juízes da região nossa, lá da Grande Jundiaí, e fiquei contente de ter conversado, fui aguído pela experiência que a gente adquiriu também, e ser respeitado também. E eu perguntaria, doutor Naline, o seu mandato dura quantos anos? As gestões nos tribunais locais são de dois anos, aliás, quase todos os tribunais do Brasil, mesmo o Supremo, dia 19 de abril, o ministro Peluso entrega a presidência ao ministro Carlos Aires Brito. Então, eu fui eleito em dezembro de 2011, assumi em janeiro, e termino em dezembro de 2013. O senhor citou com muita propriedade o trabalho, a gente lê nos jornais, o trabalho da Eliana Calmon, da do CNCJ. E me parece também uma pessoa muito firme, que está na hora, o perigo que a gente estava levando, doutor Naline, a gente que acompanha, o Supremo, dá medo. Parece que a política contaminou todos os poderes, né? A gente tem essa impressão, como leigo, não sou juiz, não sou judiciário, mas tem a impressão que a política contaminou, né? Executivo, legislativo, judiciário, coisa que a gente nunca via isso, né? Grandes homens passaram pelo Supremo, figuras que deixaram uma marca muito grande, né? É que hoje, o deputado Ari, a Constituição de 1988, ela representa uma verdadeira revolução no direito. E muita gente não se apercebeu dessa mudança, né? Hoje nós temos uma Constituição que é dirigente, ou seja, ela é um projeto, ela não define as coisas, ela apenas indica, ela sinaliza como é que o direito deve ser construído no dia a dia. E ela impõe ao judiciário brasileiro um ativismo. Os ministros, os juízes dos tribunais superiores e qualquer juiz de direito no Brasil, ele se vê obrigado a enfrentar temas que são totalmente estranhos ao aprendizado que ele teve na faculdade de direito. Então, a Constituição hoje, ela impõe um ativismo. Isso choca, porque antigamente nós tínhamos uma visão de judiciário conservador que fazia leitura da lei, fazia incidir a vontade concreta da lei, é o caso que foi posto a sua apreciação. E hoje a Constituição obriga que o juiz inove, né? E isso traz uma estupefação. Mas eu acredito que daqui a algum tempo nós tenhamos uma consolidação das orientações jurisprudenciais e a gente obtenha um mínimo consenso para que a sociedade visualize no judiciário outra vez aquele órgão com a previsibilidade possível. É que os problemas são novos, as questões são totalmente estranhas ao aprendizado do juiz e ele é obrigado a enfrentar. Eu sei que a sociedade fica estupefata, perplexa, mas é que os problemas hoje são novos, né? Nós estamos vivendo uma mutação de valores, de costumes que nunca houve assim na história. Deputado Carlos Gianazzi, um combativo deputado desta casa aqui, por mais recursos para o judiciário e pela defesa dos servidores do judiciário, dos juízes e desembargadores. Deputado. Primeiramente, saudar a sua presença, doutor José Renato Nalina, aqui na TV Assembleia. Eu quero cumprimentar o Alifosse, nosso colega, o Jorge, e dizer que a produção foi muito feliz em trazê-lo aqui para abordar esses temas tão importantes, embora o senhor seja desembargador, mas é escritor também, educador. Nós sabemos dessa outra trajetória paralela que é muito importante. Eu gostaria de perguntar como o senhor vê essa questão dos cortes orçamentários, que são feitos pelo Executivo Estadual, pelo Palácio dos Bandeirantes. Porque entra ano, sai ano, o Executivo continua cortando o orçamento do judiciário. Com isso, nós temos aí inviabilizadas as construções dos fóruns. Nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa a construção de três fóruns. O da Zona Leste, São Mateus, o da Capela de Socorro e da região de M Boimirim. E até hoje, eles não saíram do papel. Nós temos também informações do próprio TJ, que o TJ tem que implantar ainda mais de 300 varas em todo o estado de São Paulo. Mas falta dinheiro porque o orçamento, a peça orçamentária do TJ, que é enviada para o Palácio dos Bandeirantes, ela é cortada em quase 50% anualmente. Nós tivemos aqui um embate, no ano passado, no final do ano passado, que nós só conseguimos aqui na Assembleia Legislativa liberar 10 milhões a mais desse corte para a Coordenadoria da Infância e da Juventude, o doutor Malheiros. É um projeto que ele desenvolve importante, mas foi só isso. É pouco e nós queremos a implantação das varas, dos fóruns, a modernização da justiça. Enfim, como que o senhor vê essa questão dos cortes? O constituinte foi extremamente sábio quando ele previu a autonomia financeira. Não é só o judiciário que fica submetido a cortes. Há pouco eu dizia, de uma forma jocosa, mas é tragicômica, que o poder é exercido por quem tem a chave do cofre. E como no Brasil nós temos um predomínio do executivo, uma macrocefalia do poder executivo, o poder executivo está acostumado a ser uma espécie de gestor dos demais poderes. Eu acredito que nós precisemos nos arregimentar, nos unir mais legislativo e judiciário, para fazer valer a vontade da Constituição. Afinal, a Constituição é um pacto que obriga a todos, ela é lei. E a lei orçamentária é lei orçamentária. Então, nós não podemos permitir que haja cortes de uma forma indiscriminada. Mas também reconheço que nós estamos pecando por deixar de oferecer projetos. Eu defendo junto ao judiciário que nós tenhamos projetos tópicos muito específicos para obter suplementações, para obter recursos extraordinários, desde que haja projetos. Eu sei que incomoda muito ao governo um pedido amplo de verbas que poderiam ser destinadas apenas para o pessoal, e que nós já estamos no limite da lei da responsabilidade fiscal em relação ao dispêndio com o pessoal. Toda parte de investimentos fica prejudicada, porque o judiciário é um poder que funciona à base do pessoal. Nós precisamos de juízes e funcionários. E com isso nós não informatizamos, nós não planejamos. Eu sei que hoje nós vamos ter de repensar tudo isso. Por exemplo, o juiz vai poder trabalhar de sua casa, através do processo virtual, fazendo despachos e recebendo petições por via eletrônica, decidindo na mesma hora, encaminhando aquilo para a unidade que servirá como serventia, e que, de certa forma, economizará mão de obra. Justiça sem papel, isso é o melhor dos mundos. Justiça sem papel, nós já estamos implementando isso. Nós precisamos também convencer o governo, a administração, de que ela é a grande causa do congestionamento do judiciário. No momento em que o Estado litiga ou é litigado, ou é demandado. No momento em que ele manda ao poder judiciário milhões de executivos fiscais de certidões de dívida ativa, que ele sabe que não serão cobrados porque o devedor não tem bens, ele desapareceu, são quantias insignificantes, ele paralisa a máquina judiciária. E com isso o juiz deixa de atender aquele que tem um reclamo real, uma angústia real, um prejuízo verdadeiro, para cuidar de trâmite de papéis. Então nós precisamos fazer com que o judiciário seja um solucionador de conflitos, não um cobrador do Estado, sob as suas várias formas. Os municípios também, as autarquias também, as fundações públicas, todas as exteriorizações que foram criadas pelo governo para poder funcionar, elas incomodam bastante o judiciário. Eu tive a insatisfação de verificar que empresas estatais litigam em juízo quando deveria haver uma Câmara de promover um acordo, uma conciliação. E o pior, contratando escritórios especializadíssimos de advocacia por uma fortuna. Então o povo está pagando quantas vezes? Por uma briga de estatais ou de empresas públicas ou de agentes estatais, atravancando o poder judiciário. Então a questão é muito complexa. Eu acho que nós precisamos trazer lucidez e esclarecimento para os detentores dos cargos de mando na administração. Deputado Arifossen, que tem em mãos aí, parece um elenco de projetos e propostas nesta Casa de Leis aqui. Mas eu gostaria primeiro de perguntar a vossa excelência, doutor Renato. O nobre deputado Janás citou aqui o doutor Malheiros. Eu convivi com ele, tenho uma relação com ele. Ele faz um trabalho maravilhoso. E ele precisa, depois vou ampliar um pouquinho isso aqui. Ele tem pedido, pedi para o deputado Janás, que é líder do partido, ele me ajudar também. Tenho pedido para colocar na ordem do dia. Ele quer criar, para as comarcas do interior, assistentes sociais e psicólogos. O juiz, o senhor tem essa experiência, dá uma sentença. Quem cuida da família na Lei Maria da Penha? Quem que cuida do menor que é espancado, das brigas, das coisas? Não é só o drogado, se a ser encaminhado. Até ele criou um posto na Zona Sul. E o doutor Janás, nobre deputado, citou isso. Mas eu tenho o carinho aqui, doutor Nalini, de preparar um resumo. Ele extingue cargos. Extingue 1.285 cargos e cria 604 cargos. Deve ser uma categoria melhor. Se os cargos de auxiliar judiciário. E cria para o interior. Os fóruns que tem para acompanhar os casos, as sentenças que ele dá. E outra coisa assim que passa, o senhor citou com muita propriedade, em alguns países adiantados, Japão, Estados Unidos, é uma frase que o Franco Montoro dizia, o cidadão mora no município. Nós somos o prefeito, o governador, sem implorar para o governo federal. Por que tanto dinheiro na mão do governo federal? É para fazer justiça social, trabalhar pelo bem comum. A gente fica contente, mas é uma, pega recentemente, é jornais público. Determinadas cidades recebem mais recursos do que todas as outras cidades. A facilidade de quem está no poder, não é? E eu fiz um pequeno levantamento aqui.